Como é que você sabe aqui na pé de ovo? Brindar de copo vazio não dá, né? Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe, eu quero! Mamãe! Como é que você sabia que era? Ele postrou a credencial aqui Ele veio com o processo do mar, com a porta e tudo Mas entregado? Não, ele veio averiguar Você morava aqui? Morava aqui, sim, eu morava com ele Então... Como é que você jogou na presinha?